Voltei pessoal, aqui ó, só pra registar pra vocês ó, olha a situação, como é que tava, deixa eu focar aqui ó, ó, tá vendo? Perigo hein? Graças a Deus, o profissional, ele viu, identificou e fez a troca, a tempo né? Graças a Deus. Aí pessoal, agora, ele tá na lenta, ele não tá morrendo mais, isso aconteceu com frequência. Eu trocava pro GNV, trocava pro GNV, deixava na lenta, aí ele morria. Aí o profissional fez a regulagem, trocou a mangueira, fez a regulagem ó, agora tá próximo dos 10 mil giros. Graças a Deus, mais um problema resolvido. Valeu pessoal? Isso aí. Felizmente não tem como eu mexer no carro toda semana, porque a mecânica dele é uma mecânica puxada né? Não é uma mecânica de um carro comum. Mas aí, é o que eu falei pra vocês nos vídeos anteriores. À medida do possível, eu vou mexendo. Sempre priorizando o que é mais importante e levo no profissional e ele vai resolvendo o problema. Se eu tivesse condição, eu resolvia tudo de uma vez só, mas sabe como é que é né? Mas o carro é bom. Esse carro aqui é um carro bom, 2001. É um carro bom. Quem tá em dúvida em comprar, compra. Mas antes de comprar, leve no mecânico de vocês de confiança tá? Porque pode ter uma pegadinha, pode ter um gatilho. Então é sempre bom o profissional tá avaliando a mecânica, a parte elétrica, a estrutura, o chassi, a documentação. É sempre bom, antes de vocês fecharem o contrato, comprar um veículo. Sempre bom tá levando um profissional pra avaliar. Não compra por impulso não, tá pessoal? Mas esse carro aqui é um carro bom, cara. Golf é um carro bom. Valeu pessoal. Então é isso daí. Até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!